O UFC hoje tem mais de 600 lutadores e lutadoras sob contrato e apenas 12 campeões mundiais, o que dá menos de 2% dos participantes. Ainda assim, por mais que a maioria saiba, nem que seja lá no subconsciente que jamais vestirá um cinturão, a ideia de que é possível é fundamental para seguir remando. Mesmo que a motivação de prover, sustentar a si mesmo e a própria família seja ainda maior, quando pinta aquela derrota dolorosa, daquelas em que você é dominado, nocauteado ou finalizado, que esfregam na sua cara a superioridade do oponente. E que hoje, apesar de todo o seu esforço e dedicação, você não é suficientemente bom para ser o número 1, o Bach é grande. Aí geralmente acontecem duas coisas, ou a pessoa sucumbe emocionalmente, não lida bem com o acontecido e entra numa força difícil de sair, porque como sabemos, não são poucos os casos de quedas drásticas de rendimento e até fim de carreiras inteiras. Ou a pessoa se enche dos instintos mais primitivos, raiva, ódio, ressentimento e desejo de vingança e transforma tudo isso em combustível para se redimir. Sempre cito aqui que o Georges Saint-Pierre foi absolutamente amassado por Matt Hughes em outubro de 2014, a ponto de não parecer que tinha qualquer chance de ser campeão dos meio-médios. E apenas dois anos depois, em novembro de 2016, ele amassou Matt Hughes de forma ainda pior, esfregando na cara do mundo evolução incrível. Hoje, no peso médio do UFC, temos um campeão extremamente dominante, com cara de que vai fazer história. O que é verdade é que com 84kg, Israel Adesanya tá sobrando, e ainda no processo causa traumas aos principais concorrentes. Kelvin Gaston foi um que o levou até o limite, é verdade, mas de lá pra cá também nunca foi mais o mesmo. Depois que perdeu a disputa pelo cintural interino pro Adesanya e levou dois knockdowns no quinto round, Gaston teve o mesmo número de derrotas em dois anos do que teve nos nove anos anteriores no MMA. Ou seja, desde o Adesanya, ele tá 1-3, sendo que antes do Adesanya, seu cartel era 16-3. Acho que um dos casos mais emblemáticos do esporte nesse sentido é o do Renan Barão. Pré-TJ de Lachó, ele era 32-1. Pós, agora é 2-8. Tem também o caso do Borrachinha. Eu sei que ele tá insatisfeito com o pagamento, que teve o coronavírus e depois complicações, mas na ponta do lápis, depois do trauma sofrido em setembro de 2020, ele não lutou mais. Ele não tá com cara de que vai lutar tão cedo. Logo ele que tava falando depois da luta que queria voltar o mais rápido possível. Outro que também teve uma queda feia foi o Robert Whittaker, que terminou o primeiro round contra o Adesanya semi-nocauteado, e foi nocauteado de fato no segundo. Tanto que o Adesanya zoa ele, né, zomba do cara, dizendo que o nocauteou duas vezes. Só que o caso dele é o oposto de todos esses citados, porque o Whittaker botou a faca nos dentes em apenas nove meses, bateu três tops da categoria e se recredenciou pra vingança. Quem fez exatamente o mesmo lá em 2014 foi o Rafael dos Anjos, que depois de ser anulado pelo Habib Nurmagomedov e ter perdido uma série de cinco vitórias consecutivas. Movido pelo bom e velho ódio produtivo, né, o ódio da redenção, o cara enfileirou o Jason High, Ben Henderson, Nate Diaz e tomou o cinturão do Anthony Petsch, tudo isso em nove meses. A grande questão é, dois anos depois o Whittaker consegue fazer muito diferente contra o Adesanya que não teve dificuldades contra ele? Vale notar que se quisesse, o Whittaker poderia ter enfrentado o Adesanya agora, no lugar do Marvin Vettori, mas sabiamente preferiu esperar. A rivalidade voltou à tona com toda a força essa semana, não porque a luta foi marcada, a gente sabe a data e o local, mas porque o jornal Daily Telegraph pediu pro Whittaker comentar Adesanya versus Vettori, abre aspas. Você pode ver que ele não é intocável, essa luta reforçou o fato de que ele é muito humano, muito tocável. Na verdade, eu achei a performance dele mediana, ele definitivamente não é um deus, ele é um ótimo lutador, claro, mas não é tão bom quanto pensa que é. Adesanya, claro, não deixaria essas duras palavras passarem impunes e logo mandou o seguinte nas suas redes sociais. Abre aspas. Se eu não sou tão bom quanto penso, isso faz de você o que exatamente? Eu sinceramente acho que se alguém pode bater o Adesanya no curto médio prazo com 84 quilos, esse alguém se chama Roberto. O Whittaker além de estar com a cabeça no lugar, firme no propósito e provando por A mais B que não vai deixar pedra sobre pedra até se vingar, do ponto de vista técnico é um cracaço de bola, o rei do tempo e da distância. Na minha opinião, já o terceiro maior peso médio da história do MMA. Mas acho possível e não provável, por dois motivos. O primeiro deles é que o Whittaker era meio médio. E Adesanya hoje poderia ser meio pesado se quisesse. E acreditem, numa batalha tão técnica e parelha, quase 20 centímetros a mais de envergadura faz diferença. Porque contra o também bem mais alto Adesanya, o Whittaker não tem alternativa. Tem que partir pra cima, senão vai ser machadado. E ele funciona muitas vezes também como contra-golpeador. O segundo motivo é que ele vai ter que encarar o Adesanya de pé, na força do adversário. Não há qualquer outra opção. Ele não tem como virar wrestler de uma luta pra outra. Eu sei que ele vinha de algumas lesões no primeiro encontro. E claro, a experiência é absolutamente preciosa. Ele sofreu, viu em primeira mão o que não deu certo. Vai ajustar, corrigir, mas também pode ser o caso de que, por mais obstinado que ele seja, esse jogo específico não casa. Adesanya é um kickboxer de nível raro para o MMA, e principalmente é pragmático, não corre tantos riscos. Ele dificilmente fica fora de posição e se abre pra buscar um nocaute ou dar espetáculo quando o perigo é grande. Tipo, se fazendo um jogo conservador, que lhe renderá a vitória por decisão, como contra o Vettori, ele tem 5% de chance de ser nocauteado. E apertando o passo, acelerando, ele pode nocautear, mas a chance de dar zebra sobe pra 20%, ele vai sempre optar pelo primeiro cenário. O cara é inteligente, muito versátil como striker, e lê bem as informações passadas pelo adversário. Se o cara é muito agressivo, ele consegue fazer bem o papel de contragolpeador. Se o cara é muito defensivo, ele consegue ir machadando. Agora, se o cara é muito perigoso, como por exemplo, o punch do Yoel Romero, ele também fica na dele. Ainda assim, dadas as opções, se tem alguém com o estado de espírito e as armas necessárias pra cometer o crime, matar o rei e impedir que Israel Adesanya avance sobre os recordes de Anderson Silva, Robert Whittaker é o homem pro serviço. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Em primeiro lugar, vocês acham que o Robert Whittaker consegue vencer o Adesanya dois anos depois? E se vocês concordam comigo que no curto e médio prazo, ele é o único cara pra esse serviço? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, ajudar o sexto round a crescer e também ter acesso a material exclusivo, né? Agora, na virada do mês, além do sorteio e além do vídeo exclusivo, a gente vai ter a live dos membros, né? Em que eu e o Carrano vamos responder todas as perguntas dos membros, né? Uma live fechada só pra eles. Considere virar membro. Membro, clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? E ontem à noite, né? No dia de ontem, além do podcast do sexto round falando sobre Anderson Silva, à noite teve resenha sobre, no UFC, né? John Lineker versus Bibiano Fernandes, uma das melhores lutas que a gente pode acompanhar fora do UFC e uma treta, uma rivalidade entre dois brasileiros. Pra conferir, é só clicar nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.